A prefeitura divulgou hoje um balanço da primeira semana da faixa azul na Constantino Neri, depois da aplicação das multas. Apesar do tempo de velocidade do tráfego dos carros ter aumentado, muitos motoristas ainda reclamam do BRS. Desde o início das fiscalizações foram 1.983 multas. Nós verificamos que ao longo da semana o respeito pela faixa aumentou bastante. Então no primeiro dia de fiscalização tivemos um número elevado de autuações, tivemos mais de mil autuações no primeiro dia e agora nesses últimos dias menos de 50. Uma avaliação do tempo de velocidade dos carros e dos ônibus foi feita. No horário das 7 às 8 da manhã, do Terminal 3 até a Torquato Tapajós, o ônibus articulado trafega com velocidade de 11 km por hora. Já na faixa azul da Constantino Neri, eles vão com velocidade de 25 km por hora. Já os ônibus convencionais no primeiro percurso fazem com velocidade de 16 km por hora e na Constantino Neri de 13 km por hora. Os carros fazem na Torquato Tapajós com velocidade de 11 km por hora e na Constantino Neri de 15 km por hora. A SMTU avalia que a velocidade aumentou tanto para os ônibus quanto para os veículos, mas os motoristas discordam. Para mim não, está muito ruim o trânsito. Eu estou com mais de meia hora aqui. O meu patrão está até ligando aqui. Falta muita coisa ainda, uma lixa azul que vai resolver tudo, né? Eu acho que tem que ser bom para os dois lados, né? Tanto para o motorista quanto para os passageiros de ônibus. Está pior. O fluxo é muito grande e a maior parte do tempo, pelo menos uma hora dessa, não estava desse jeito congestionado como está agora. Mais de 60% da frota ainda trafegam pela faixa da direita. Eu acho que deveria, no meu ponto de vista, que a faixa azul fosse utilizada no horário de pico somente por esse transporte e depois, quando o trânsito acalmasse mais, que ficasse para que todos os outros veículos pudessem trafegar também. A frota total que trafega na Constantino hoje é de 419 ônibus. São 58 linhas, 336 ônibus comuns, 83 articulados. Passam 240 mil passageiros por dia, mais de 18 mil por hora. Várias medidas vão ser tomadas pela SMTU para melhorar o sistema. Muitos trechos estão sendo avaliados, mas retirar todos os ônibus da direita não é possível. Muita gente querendo que bote todos os ônibus numa faixa só não dá, mas a gente vai acomodar. Eu tenho certeza que hoje, passado uma semana, a situação já está bem melhor. O assunto foi discutido hoje na Câmara dos Vereadores. A conclusão dos parlamentares é que o BRS ainda precisa de mudanças. Quem vem do centro para o bairro e vai entrar no São Jorge, não poderá mais entrar à esquerda na Avenida São Jorge. Fará o retorno embaixo da Ponte dos Bilhares. E a prefeitura estuda a implantação de uma faixa azul na rua Paraíba, mas já começa a implementar a faixa azul da Recife. Depois da discussão, a prefeitura pretende fazer mudanças significativas na Constantino Neri. E não são só os motoristas da Constantino Neri que reclamam do BRS. A Avenida Djalma Batista acabou sobrecarregada e, com isso, o trânsito na via ficou ainda mais complicado. É para lá que nós vamos agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Pois bem, a Avenida Djalma Batista, que nunca foi uma grande opção para o trânsito da capital, com tantos congestionamentos, hoje recebe, sim, mais trânsito ainda, uma situação bastante complicada porque ela se tornou uma possível alternativa ao trânsito caótico da Avenida Constantino Neri. Isso representa congestionamento, retenção, motorista impaciente, muita buzina tocando aqui na Djalma Batista nesse trecho que fica próximo a alguns centros comerciais aqui da capital, principalmente shopping center. Para você ter ideia, Marcela, o motorista que segue com direção ao Complexo Viário de Flores enfrenta pelo menos dois quilômetros de congestionamento intenso. São pelo menos seis mil veículos que passam nesse horário por aqui. Durante o dia todo, a Djalma Batista recebe em torno de sessenta mil veículos, isso segundo o Manaus Trans, que faz esse controle da quantidade de veículos na via. É complicada a situação da Avenida Djalma Batista e não menos complicada a da Avenida Constantino Neri, que ainda deve passar por mudanças nos próximos dias. Está previsto para o domingo uma modificação intensa no trânsito, principalmente o que vem da João Valério, o principal corredor alternativo da zona centro-sul para a zona oeste da capital. O motorista agora vai ter que fazer o retorno na Ponte dos Bilhares. E os caminhões só vão ter retorno dois quilômetros depois na Arena Amadeu Teixeira. Ou seja, são muitas mudanças e isso traz uma certa preocupação. A gente viu agora há pouco na reportagem da repórter Maritana Santos a preocupação da Câmara de Vereadores discutindo o assunto. Mas não basta discutir, tem que planejar. E até agora essas mudanças vêm para as pessoas como mudanças feitas sem planejamento ou com pouco planejamento. Pois bem, Marcelo, a gente torce sim para que o transporte coletivo seja priorizado. Mas ele também não pode prejudicar boa parte da população que utiliza um outro veículo de transporte. Volto com você. Isso aí, Amaral. Tem que fazer uma avaliação depois para ver se realmente está dando certo. Não é isso? Obrigada. Futebol, na volta do tradicional clássico Rio-Nal, o Leão da Vila levou a melhor e derrotou o Galo por 3 a 0 na estreia das duas equipes no Campeonato Amazonense. A nota triste é que no final da partida teve briga entre torcedores. A última vez que Nacional e Rio Negro se enfrentaram foi na temporada de 2013, durante o duelo que marcou o centenário. As torcidas estavam ansiosas pelo confronto. É força mesmo de torcedor, que tem amor ao Rio Negro. E vamos sair vencedor hoje aqui. Do outro lado do campo, os nacionalinos faziam barulho para intimidar o Galo. Vamos ganhar a nossa! Vamos ganhar a nossa! Raidenil se acompanha todos os jogos do Nacional e sonha em ver o futebol amazonense voltando a ter prestígio. E o que a gente quer? Mostrar que nós somos da terra, que nós temos times aqui e nós queremos fazer divulgação do nosso futebol. Não só do Nacional, mas de todos os times do estado do Amazonas. E o clássico tão esperado começou bem equilibrado, até que o primeiro gol saiu. Vanderlei aproveitou a jogada e balançou as redes no estádio da Colina. No segundo tempo, o técnico do Nacional fez uma substituição que deu certo. Leonardo, camisa 19, entrou e fez o segundo gol do Leão. Já no finalzinho do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti no mínimo duvidoso. Fininho foi quem bateu e converteu, ampliando o placar para o Leão da Vila. E terminou assim, 3 a 0 para o Nassa. O próximo desafio da equipe do Rio Negro é contra o Iranduba e acontece no próximo domingo no estádio Carlos Zamite, iniciando a segunda rodada do campeonato. Muito aplaudido pela torcida, Léo fez questão de cumprimentar os torcedores e agradecer o carinho. Por entrar no segundo tempo, colaborar com a equipe, fazendo gols, espero que seja o primeiro de muitos no 2015. Mas nem tudo terminou bem, teve confusão e pancadaria entre as torcidas organizadas na saída do estádio da Colina. Até os carros dos torcedores que estavam dentro do estacionamento foram apedrejados e quebrados. Os responsáveis pelo vandalismo ainda não foram identificados. Em instantes, chacina do tráfico. Quatro pessoas são encontradas mortas na Zona Norte, é o que você confere já já. Legenda Adriana Zanotto